Música Silmara Miguel, do PSD, é nascida em Pranchita, no Paraná, mas mora em Blumenau há mais de 20 anos. É formada em processos gerenciais e, quando cursava a universidade, foi convidada para ser assessora parlamentar, cargo que exerceu por seis anos adquirindo experiência na área pública e política. Mas já era voluntária em várias ações na comunidade desde os 12 anos. Evangélica de Berço sempre se envolveu nos trabalhos da igreja junto com seu esposo, que é pastor. Aos 35 anos, Silmara foi reeleita para o segundo mandato, com 4.131 votos. Além de vereadora, ela é pastora, palestrante e, na Câmara, promete continuar fazendo política pela família. Ana, eu estou muito feliz porque nós tivemos a possibilidade de estar mais perto das pessoas, como na campanha passada não tinha possibilidade devido à pandemia. E foi uma campanha muito limpa, muito tranquila, no quesito de construção mesmo com as pessoas. Foi uma campanha leve porque a gente não tinha que justificar nenhum tipo de escândalo envolvendo o nosso nome. Então, assim, a gente viu que foi leve, foi muito leve. As pessoas só precisavam ter acesso a tudo o que nós fizemos. Porque, embora nós trabalhamos os quatro anos e até dia 31 de dezembro eu trabalho pelos votos que eu recebi lá em 2020, a gente sabe que o reconhecimento da urna agora, os votos que a gente recebe na urna agora, é o reconhecimento do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, eu fiquei muito feliz. E agora, vamos conduzir esse próximo segundo mandato, né? Quais que são as estratégias, os projetos, alguma pauta, alguma demanda em foco que vai ser mais debatida? Com certeza. A gente sempre fez política pela família. Quando você faz uma política pela família, você trabalha da criança até o idoso. Trabalhando da criança ao idoso, você atende toda uma sociedade. Então, nós temos um trabalho muito importante que a gente vai trabalhar de forma um pouco mais ativa agora, a partir de 2025, que é a proteção da criança. E hoje, inclusive, nós vamos ter projetos para trabalhar com relação a isso. E é uma parceria que nós fechamos com o Procurador da República, o doutor Guilherme Shelby. E é um projeto que agora a gente vai começar a trabalhar com um pouco mais de afinco, para que a gente realmente tenha a comunidade, a sociedade, a clareza e a orientação do que fazer quando acontecer violação de direito da criança, algum tipo de abuso, o que as famílias, o que a escola, o que a sociedade, o que os vizinhos podem fazer a respeito. E também a questão de combater as doutrinações nas escolas. Então, nós temos um trabalho muito bacana ainda. Temos, meu Deus, muitos projetos lindos para apresentar para a comunidade. E a gente está aí, a todo vapor, trabalhando. E eu tenho essa alegria, Ana, alegria de dizer que não compramos um voto. Cada voto que a gente recebeu foram de pessoas que acreditaram no nosso trabalho, acreditaram que a gente era uma boa opção para a cidade. Nós não fizemos nenhum tipo de focatrua, não teve fogo amigo partindo de nós. A gente fez uma campanha tão limpa, por isso que foi tão leve.